A relação com o PT, que eu saiba, sempre foi amigável. Eu nunca vi o PT fora ser um adversário político. Nunca fiz nenhum tipo de comentário nagoso, constrangedor ao partido. No ano passado, eu defini e assinei um documento de apoio ao mundo. Então, não é a primeira vez, nem será a última, que eu vou apoiar o PT. Quanto à questão de escolher o PT, eu escolhi não só o PT, mas escolhi o Luiz Fernando. Se o PT tivesse um candidato que o perfil não me agradasse, em termos de transformação, pode ser que eu não apoiasse ninguém. Mas então o senhor é um PT competente?